Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Cefaleia do suicídio, que tipo de dor de cabeça é essa, doutor Estéreo? Meu filho está com problemas na escola. Ouvi falar de testes cognitivos. E o que é o processamento auditivo central? Agora, você vai ter todas essas respostas no nosso programa. Oi, pessoal. Começa agora o Programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estéreo Leal Peçanha, o médico autor do projeto desse programa, que tem como objetivo levar informações a todos vocês a respeito não só de neurologia, mas de todas as áreas. Nós estamos começando o programa no Bloco em Foco, que é destinado para aqueles assuntos de grande importância. No momento, nós estamos falando sobre cefaleia. E o nosso assunto de hoje é um tipo de cefaleia que é um dos piores tipos. Que não dá para você errar o diagnóstico. Então, trata-se da cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas, que é chamada cefaleia do suicida. Tal grau de intensidade, o indivíduo já chega, não dentro do consultório, né? Ele chega no pronto-socorro já chutando o pau da barraca, dizendo, pelo amor de Deus, me dá uma medicação. Ele tem vontade de bater a cabeça na parede. Tal é o grau de lesivo de dor, que é insuportável para dizer, né? E ele fala, pelo amor de Deus, gente, injeta aqui medicação em mim, porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu estou perdendo a visão. Eu não estou me sentindo bem. Tem algo errado comigo. Faz uma ressonância, faz uma tomografia. E o indivíduo realmente tem toda razão. Agora, o nosso problema é se o colega do pronto-socorro conhece esse tipo de dor de cabeça, né? Porque o que ele vai aplicar nesse indivíduo é o quê? É o Valgena, vai Buscopan, um Dramin, provavelmente, um Plasil. E quando precisam um pouquinho mais conhecer esse tipo de dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça é também chamada de cefaleia de hórtano, cefaleia do suicida. O paciente se apresenta na frente do médico, do profissional, da seguinte maneira. Com a queda da pálpebra, a pálpebra dele, a dor de cabeça de um lado só, a pálpebra cai. Ele tem miose. Miose é quando o olho fica pequenininho, fica misocórico em relação ao outro lado. Ele diz que está com o nariz entupido, está saindo secreção nasal. Ele chega para o médico com o olho, parece uma bola de fogo, está entendendo? E berrando de dor de cabeça, latejante, parece salvas de canhão. Um termo utilizado por doutor Edgar Raffaele, do lado de 1900 e pouco, e que é utilizado até hoje. Esse indivíduo, realmente, ele chega num estágio tal que ele assusta, assusta quem está vendo. Só quem está acostumado é que tem, realmente, a noção para saber. Porque o doente te pede ajuda, não é? E o tratamento, o diagnóstico, essas coisas todas são fundamentais para que esse indivíduo tenha um planejamento terapêutico que vai aliviar a dor dele, porque ele fica como borboleta de consultório e ele diz, doutor, ninguém descobre o que eu tenho. O senhor pode me ajudar? Daqui a pouco, eu volto para conversar com vocês, para dar a solução final para esse caso, se você é portador de cefalé em salvo. Eu volto já, já. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco destinado para aqueles assuntos referentes à dor de cabeça, cefaleia. E hoje a pauta é cefaleia em salvas, uma cefaleia é uma das piores dores de cabeça que existem, entendeu? Ela é, se tem a cefaleia menstrual, que é a cefaleia da mulher, a cefaleia em salvas, ela ocorre mais frequentemente, muito frequentemente nos homens. Pode haver nas mulheres. Em 32 anos de profissão, eu não vi nenhum caso em mulher, só vi em homem, entendeu? E esses casos todos eu monitoro, eu acompanho direitinho para que eles não entrem em crise de novo, porque eles têm vontade, eles falam, Eu estou com vontade de me suicidar. E a gente tem que fazer de tudo para esse indivíduo. Essas salvas, geralmente, essas dores de um lado só da cabeça, que como eu disse, o indivíduo se apresenta com hiperemia conjuntival, o olho parece uma bola de fogo, o olho está lacrimejando, ele tem obstrução nasal, sai secreção nasal, que muitos colegas acabam dizendo que o cara está com sinusite, o que não é verdade, tá? E isso ele pode ter de sete a dez crises no mesmo dia. Ela pode levar até de um a três dias. E não tem nada a ver com enxaqueca, não tem nada a ver com cefaleia tensional, não tem nada a ver com cefaleia cervicogênica. É uma dor de cabeça com alteração realmente cerebral, é uma cefaleia primária, ou seja, é aquela que ocorre por alguma alteração no cérebro, tá? Então, o indivíduo já nasceu predisponente a ter esse tipo de dor de cabeça, né? Agora, o importante é o que a gente pode fazer, como é que esse indivíduo chegou no nosso pronto-socorro, no nosso consultório. Enquanto se ele está em crise, não tem jeito. E nós começamos a ter problema a partir daí, porque o tratamento, por exemplo, é dois litros de oxigênio por minuto. Olha só, hein, vou repetir, a gente escreve assim num receio que, ó, solicito colocar o paciente em oxigênio, dois litros por minuto. Pessoal, você que já teve algum problema de pulmão, você sabe que a gente coloca um litro e o cara já... Agora imagina dois litros puro de oxigênio. O colega do pronto-socorro, que desconhece o assunto, ele fala assim, é, tá doido, tá louco, tá doido. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Quer dizer, a gente tem que pegar o telefone, entrar em contato, explicar pra ele, citar o livro, a página tal, pro colega. Essa é uma cefaleia de Hurtam, é uma cefaleia do suicida, é uma das piores cefaleias. E o tratamento inicial é realmente o oxigênio, dois litros por minuto. Só falando tete a tete com o colega é que ele vai entender que isso é possível. Claro que também, se chega no hospital um indivíduo desse da primeira vez, vai ser solicitado uma ressonância magnética pra afastar algum tumor, alguma hemorragia subaracnoideia, alguma coisa desse tipo pra acalmar, não o médico, acalmar, mas a família de quem tá em volta, as pessoas que estão em volta desse paciente. Se não, primeiro que, se você não der informação, você tem que partir de duas premissas. Deitar o indivíduo, tirar a dúvida do família. Doutor, não é um tumor? Doutor, não é um aneurismo? Doutor, e o cara tá lá berrando o dor pra mim, amigo, não é nada disso, deixa eu tratar. Não, não é melhor transferir? Eu trabalhava no hospital da freguesia do Ó, eu lembro muito bem. Chegou um caso desse tipo e a família não deixava eu trabalhar. Doutor, deixa eu um tumor? Primeiro, deixa eu examinar. Doutor, não é melhor transferir? Mas eu nem sei o que ele tem ainda, vou transferir. Então, se o médico não é rápido no gatilho, não pegar uma veia logo, não entrar com corticoide, realmente vai prejudicar o paciente. Claro, você já colocou o oxigênio, dois litros por minuto, entrou com um pouquinho de corticoide, aí você faz um anti-inflamatório anal, já um coquetel, bem legalzinho, tá? Pra tirar a dor desse paciente. Depois você vai explicar, porque realmente, se você fizer isso direitinho, o paciente, em meia hora, 40 minutos, o paciente, pô, doutor, não tirou a minha mão, sumiu tudo. E aí, o que você faz? Você parte pro planejamento para resolver o problema a longo prazo, porque esse indivíduo vai entrar em uma fase de remissão. E aí começa o tratamento preventivo, com um modulador cerebral, pra que ele não tenha dor. Pessoal, eu espero que você tenha entendido essa situação, né? Esse paciente, não é comum encontrar esse tipo de dor de cabeça no ambulatório do clínico geral, ele vem direto, realmente, pro ambulatório da neurologia. Quando isso não já vem com diagnóstico de sinusite, não vem com diagnóstico de estar com problema visual, não está com diagnóstico de um tumor pra você investigar, e você diz, não é nada disso, porque as características são exatas. O indivíduo tem pitose palpebral, repetindo, o indivíduo se abre, o olho está parecendo uma bola de fogo, o indivíduo tem miose, tem secreção nasal saindo, ele refere isso claramente, você só erra se quiser como colega médico. Esse paciente, essas características, elas são claras, são descritas assim. O paciente dá toda a história, o paciente dá toda a descrição, e ele já chega dizendo, ó, esse remédio, ele traz a listinha, ó, esse não funciona, 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 e diz assim, E agora, doutor? Você fala, ó, vamos tratar com isso, tem uma série, não é aqui o objetivo desse programa, como eu já disse várias vezes, cair aqui com informação radical, com informação ortodoxa. Esse programa tem como objetivo fazer uma ponte entre a classe médica e você que está em casa dando informações simples, às vezes um pouco complexas, mas para que você, quando chegar na frente do médico, você entenda direitinho. Então, se você é um desses portadores, procure o que? Tem um site da Sociedade Brasileira de Cefaléia e Chaqueira, procura lá a lista dos especialistas em dor de cabeça. Com certeza, na sua cidade deve ter um cefaliata especialista em dor de cabeça, que vai te orientar direitinho. Um abraço, pessoal. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso. Esquina com a Fernando Prestes. Itapetininga. Fone 3271 2811. E WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, o meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morado. O nosso site já está no ar, o www.medicinaempauta.com.br. Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde, você clica lá em tornar-se associado, segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde. Além disso, no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB. Em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morado a mesma coisa. Gente, você agora não pode reclamar mais, hein? Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda. É só clicar no site. Um abraço pessoal. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Med, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no bloco Fique Por Dentro. Aquele bloco destinado para aqueles assuntos que você pega. Então, se você está acompanhando o programa, acompanhou o programa passado, eu disse que seriam dois programas destinados à neurologia ligada à educação. O nosso tema hoje do Fique Por Dentro são os testes cognitivos. Nós vamos recordar para você. Você tem um filho, tem você executivo e você diz assim, doutor, não estou conseguindo fazer minhas atividades. Vamos dividir então. Vamos primeiro a criança. A criança que chega e a mãe diz, olha, o menino é muito estudioso. Porque a primeira pergunta que eu faço é, se o menino é vagabundo, minha senhora, o que é isso, doutor? Ele é uma criança, ele não trabalha. Não, quer saber o seguinte, se é daquele que vai na escola, copia tudo, quando chega em casa, dá uma olhadinha e faz mais nada. Ele lê, ele estuda. Não, doutor, não faz nada disso. Ou, vamos resumir a coisa, doutor, ele faz tudo isso, ele estuda, mas ele não está conseguindo aprender, doutor. E olha, doutor, já comprou um estetoscópio para ele, o pai já comprou o capacete todo uniforme, que ele vai para a NASA. Esse menino é muito inteligente, doutor. Já está indo para a NASA, é um garoto, é um gênio, só que não está conseguindo aprender nada. Como resolver? Ou se não comprou, geralmente é estetoscópio, né? Vai ser médico quando crescer, né? Tudo que é idiota que é ser médico, né? É uma coisa interessante, né? Mas é verdade, uma parcela grande, né? Então, o que acontece com essa criança? Aí você faz aquelas perguntas, se você assistiu o programa, agora você vai entender melhor. Você pergunta para a mãe, Mamãe, essa criança nasceu de parto normal. A mãe olha com aquela cara, assim, Oh, meu Deus. Paguei uma fortuna de 24 reais. Médico chato pra caramba, Deus do céu. Três meses conseguiu sustentar o pescoço, mas fala, A mãe olha de lado, olha pro marido, olha, geralmente é a sogra que vai junto, né? Olha pra sogra. Vem dele pedir uma ressonância, uma tomografia, um rau-x, né? Ele tá perguntando isso. Minha senhora, por favor, minha senhora, Seis meses essa criança sentou, sentou, doutor. Essa criança andou com um ano de idade, andou, doutor. Mas ela não consegue aprender. Não dá pedir uma ressonância, um pouquinho depressa, doutor. Olha, tô aqui no relógio aqui, eu preciso ir embora. Ai, minha senhora, vamos fazer umas perguntinhas aqui. Tá passando por algum problema? Porque às vezes a criança tá passando por algum problema, né? Separação, essas coisas todas. Não, doutor, Nós vivemos muito bem, eu e o marido. Ontem esse olho vermelho aqui foi uma porrada. Chamei ele de corinthiano, ele pá, deu uma cacetada na minha cara. Então, nunca mais eu ofendei ele. Mas tudo bem, doutor. Isso acontece. Mas ele não viu isso, porque na hora eu botei um bifão na minha cara, né? Ele só mereceu, minha senhora. Tá? E agora conta pra mim, ele bateu a cabeça, perdeu a consciência? Não, doutor. Ele já teve meningite, minha senhora? Não, doutor. Não dá pra pedir uma... Aí ela olha de novo pro relógio, né? Não dá pra pedir uma ressonância, doutor. Ele não aprende, doutor. Diz que é um problema no cérebro. Tá, minha senhora. Vamos continuar aqui. Então, a senhora ajuda a criança, a escola mandou algum relatório? Não, não mandou nada, doutor. E a ressonância? Vamos, mais uma vez. Segura um pouquinho a ressonância, né, senhora? Como é que fica, doutor? Então, ele sustentou o pescoço com três meses, sentou com seis meses, andou com um ano, não teve nenhuma intercorrência no primeiro ano de vida, não é? Não tem problemas pessoais, fora as ofensas de time, que não tem nada a ver na história, entendeu? E como é que nós resolvemos isso? Daqui a pouco, você toma uma água, eu volto e falo tudo pra você. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta aqui falando sobre um tema educacional que de interesse geral você deve ter sofrido esse problema quando o seu filho você recebe aquela cartinha comparecer à escola porque o seu filho não está conseguindo aprender você que estudou muito tempo só 4 anos da sua vida hoje não tem não ler livro nenhum não ajuda em nada em casa e você tem que ir lá e pergunta e vai perguntando o seguinte o que está acontecendo com o meu filho olha seu filho não está aprendendo precisa de uma consulta com o neurologista você leva o neurologista fica na minha frente eu faço todas aquelas perguntas e você descobre que está tudo bem o primeiro ano de vida do seu filho foi ótimo você já sabe também que o cérebro se desenvolve até os 3 opa o cérebro se forma até os 3 anos que você deu capim gordura para o menino fez joada deu rabada igualzinho que eu fiz com a minha filha que chorava entendeu você fez tudo bonitinho mas a criança não está conseguindo aprender o que vamos fazer ah graças a Deus doutor Estélio finalmente eu já estou estou perdendo a hora olha eu vou reclamar no convênio vou falar mal do senhor porque eu disse que você era um bom médico mas o senhor demorou todo esse tempo para baixar a cabeça e pedir uma ressonância e mandar a gente embora não meu senhor não vou pedir ressonância ressonância magnética não não o que você vai pedir doutor vou pedir os testes cognitivos doutor isso é alguma coisa de comer é cognitivo já vem de comer comer é capim gordura que eu vou dar para ele não minha senhora aí o que para piorar a situação minha senhora a senhora já ouviu falar de um cara chamado visque visque eu conheço o vixe que o pessoal do novo dá para vixe visque eu não conheço não doutor minha senhora visque é um cientista americano que inventou um conjunto de testes para avaliar seu filho a eu tenho que pagar por isso eu vou ter que pagar isso custa quanto normalmente custa um pouquinho cada são umas duas três semanas de testes aí ela geralmente a mãe está com a sogra ou com a cunhada racinha agora eu sei porque que médico não gosta de deixar acompanhante deixou cunhada entrar sogra é uma desgraça cara ela vira e olha do lado ai querido ele vai pedir aqueles testes que ele ganha 30% é uma coisa de louca esses médicos não é doutor eu falei minha senhora não sou eu que vou fazer eu nem conheço a profissional uma senhora vai ter que passar para uma psicóloga entendeu a senhora vai ter que passar mas para que doutor o que que essa psicóloga vai fazer então agora vem aí olha vou dizer para você primeiro lugar esses testes que ela vai fazer a primeira coisa que ela vai querer saber é o QI QI que isso doutor consciente de inteligência muitas psicólogas não gostam muito de fazer esse teste só que tem um problema como é que nós vamos delimitar e planejar a vida dessa criança o QI geralmente o nosso aqui pobres mortais é cem cento e cinco de corinthia vai ser 40 entendeu mais noventa cem cento e cinco cento e dez mais gênios cento e vinte cento e trinta cento e quarenta tá uma maravilha aliás depois eu tenho até uma história para contar sobre QI assim vou contar já eu tenho um primo meu que o cara fez um QI o cara era um gênio né o cara desde pequeno já tinha idade minha tia mandou ele para um psicólogo ele fez esse estediolário QI cento e cinquenta cara o garoto é um gênio né o cara botou fogo na fazenda do interior de São Paulo porque ele resolveu construir um foguete ele e seus assecas né montaram todo um foguete o foguete subiu né subiu mas como ele não conhecia a aerodinâmica o bicho foi assim caiu aonde minha senhora esse foguete passou a achar também então tem que ser todo mundo super inteligente o foguete caiu bem na janela de uma casa do superintendente da fazenda cuja esposa do dono estava fazendo o tratamento há 20 anos para ter um bebê teve o bebê olha onde é que o foguete caiu do lado do berço quase queimou o bebê bom final da história o cara pegou o revólio falou para a minha tia pega essa peste desse jeito desaparece daqui dou 24 horas então só para a senhora ver que também tem um QI muito alto não é muito bom o cara fica meio ó zurido mas voltar o QI se for o QI geralmente é de 60 a 90 você chama isso de limítrofe 90 até 110 120 normal pessoas normais mais de 110 é gente 60 90 limítrofe e abaixo de 60 o que é doutor Sted esse é considerado deficiência mental aí é complicado né outro fator importante é a idade mental nesse teste cognitivo vai ser feito também a idade mental aí o cara tem a criança tem 7 anos pode ser que a idade mental mostre que ela tem 5 anos de idade então aí é problemático outra variável que é estudado no teste cognitivo é a capacidade de aprender para a idade pode ser que o cara faça os testes e mostre o seguinte para aquela faixa etária de 7 anos ele é limítrofe ele não consegue aprender mais e o outro a outra é a orientação tempo e espaço você pergunta para o garoto garoto que dia é hoje não sei por exemplo a gente diz que é quarta-feira ele fala assim domingo você mora onde? ah eu moro lá lá onde? que bairro garoto? não sei então olha se a criança está com problema realmente esses testes cognitivos eles são feitos para saber a criança volta para o médico e a gente manda uma carta explicando para a escola que essa criança naturalmente vai ter que passar um acompanhamento especial tá e se não tivesse acompanhamento geralmente hoje é colocado aonde? em classe especial e deve ter todo cuidado eu oriento existe um outro teste que nós vamos falar também que é o processamento auditivo que logo daqui a pouco eu vou falar eu já volto pessoal um abraço a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Morado o nosso site já está no ar o www.medicinaempauta.com.br se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde você clica lá em tornar-se associado segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde além disso no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morado a mesma coisa gente você agora não pode reclamar mais você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda é só clicar no site um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal estamos de volta aqui no bloco Deu na Imprensa Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que saem em jornais rádio e televisão e você gostaria que um médico com formação jornalística jornalística comentasse o assunto A nossa pauta hoje fala a respeito continuando eu volto a avisar esse programa e o anterior foi destinado para assuntos educacionais que muita gente está me pedindo para eu falar aqui a respeito das dificuldades que as crianças têm que elas têm e que as mães não sabem como proceder Então eu disse para você a criança chega com distúrbio de aprendizagem o médico é obrigado a fazer todo aquele aquelas perguntas aquela anamnese né nasceu de parto normal ou cesárea se chorou imediato ou não é importante aquelas futuras mães anotar isso porque depois elas esquecem tem mãe até que vai ao pediatra não leva a cardeneta de nascimento da criança e acha que o pediatra tem obrigação de lembrar de tudo não tem entendeu aí ele vai nós vamos perguntar se com 3 meses a criança sustentou o pescoço se com 6 meses ela sentou se com 1 ano ela andou tá se teve alguma intercorrência no primeiro ano de vida ficou internado com alguma doença se teve alguma crise convulsiva se teve algum trauma do crânio tem mãe por exemplo que as vezes sem querer deixa a criança cai bate a cabecinha entendeu isso tem que ser relatado pra gente tá principalmente depois na escolha do time a gente sabe que foi por causa de uma pancada na cabeça a gente tem que saber dependendo do caso tá entendendo a gente também pergunta pra ela se tem alguma algum problema em relação ao casal que a criança vivenciou nós também perguntamos se vem o relatório da escola da psicopedagoga que é importantíssimo ela descrever pra gente qual o tipo de problema se é na assimilação se é na concentração se a criança não para quieto pra que o médico depois de colhido todas essas informações aí sim ele começa a fazer o seu trabalho faz o exame físico e vai dizer também pra mãe pergunta mãe essa criança como é que é doutor ela estuda mas não aprende ela não ela não tá conseguindo chega na prova ela esquece tudo doutor a gente pergunta alguma coisa pra ela ela não sabe dizer tá você aí pede o o eletroencefalo pra essa criança você pede o teste cognitivo pra essa criança que nós comentamos no bloco anterior as variáveis dos testes cognitivos são o QI a idade mental a capacidade de aprender a orientação tempo e espaço você também vai pedir um exame aí sim que é a pauta de hoje o processamento auditivo central esse exame é fundamental que as mães ficam todas olhando pra mim perguntando o que que é isso a gente explica minha senhora tem um distúrbio de auditivo porque o nosso cérebro o que ouve isso essas informações são decodificadas dentro do nosso cérebro né então você conclui o seguinte se a criança por exemplo tem algum problema auditivo ela não vai conseguir falar direito porque entenda pra gente aprender pra gente é formar uma ideia a gente precisa de três coisas aliás de mais três fundamentais primeiro nossos olhos tá direitinho sem estar enxergando o segundo é se a gente tá ouvindo tá e terceiro é a parte motora a própria percepção profunda o que nós chamamos de efetor então se você me ensina uma coisa como é que eu tenho que fazer eu tenho que ouvir eu tenho que ver e meu cérebro tem que fosforilar e eu tenho que responder por escrito quando isso não acontece direito nós vamos ter algum problema intelectual algum problema de desenvolvimento é intelectual então esse exame nós precisamos do processamento auditivo é claro que como você tá seguindo o raciocínio as crianças que vêm até o nosso consultório são solicitadas para elas o exame de audiometria comum então a mãe fica super irritada quer dizer que eu vou ter que fazer audiometria além do processamento auditivo geralmente quando eu encaminho para uma clínica especializada eles fazem lá o que irrita as mães mas você tem que entender o seguinte é necessário que faça audiometria se tiver algum problema suspenso ali a investigação do processamento auditivo e é passado para um otorrino claro que essas crianças inicialmente deveriam passar para o otorrino mas o que acontece é que a mãe vem primeiro no neurologista elas não vão no otorrino então me obriga por exemplo como profissional especializado a gente a ter o otoscópio a ter uma fonoaudióloga de referência para a gente conseguir explicar pessoal eu volto daqui a pouco com mais explicações para você não sai daí criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271-2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Javariuna Oi pessoal estamos de volta no bloco Deu na Imprensa nós estamos falando sobre processamento auditivo central é necessário chamar a atenção sua que tem um outro exame parecido que é o potencial evocado auditivo ou o famoso BERA audiometria de tronco cerebral esse não tem nada a ver com problema de escolar de problema de estudo de processamento auditivo o BERA é para ver se o cérebro se havia desde o ouvido até o tronco cerebral onde é são feitas as conexões neurais estão funcionando esse exame geralmente é feito em crianças pode ser feito dormindo já o processamento auditivo central é outra coisa esse é um exame para ver se você a criança está na sala de aula e muitas vezes ela ouve mas não interpreta então o professor está falando lá a linha do Equador Joãozinho passa lá no norte do país ela ouve mas o cérebro dela não decodifica nós chamamos isso de um transtorno do processamento auditivo como é que nós vamos como é que a mãe deve portar a mãe então deve voltar ao consultório do neurologista para que ele peça esse exame depois de feito a anamnese depois de feito tudo bonitinho ele vai pedir o exame então o colega eu escrevo lá processamento auditivo central em que junto com audiometria comum então deverá ser feito esses dois exames então a mãe trouxe para mim de volta o teste cognitivo e trouxe o processamento auditivo e todos eles naturalmente se esse tipo de criança tem problema os exames também vão acompanhar consequentemente vão mostrar que a criança é limítrofe que ninguém vai humilhar a criança a gente vai explicar direitinho e é um detalhe importante se o processamento por exemplo auditivo disser que está alterado o que vai ser feito o médico vai encaminhar para uma clínica de fonoaudiologia para essa criança vai entrar dentro de uma cabine e a profissional a fonoaudióloga vai fazer um treinamento com diversos tipos de palavras para que ela ouça e adapte o cérebro dela para conseguir se desenvolver fazendo isso também junto claro tudo vai depender da mãe o pai não adianta o pai só dá dinheiro se a mãe não for daquela mulher que está interessada em desenvolver em ajudar seu filho em pegar livro vamos lá repete vamos fazer leitura desse texto não vai adiantar nada ela só vai gastar dinheiro pessoal muito obrigado pela atenção de vocês eu espero que vocês tenham aproveitado o suficiente agradecer a todas as cidades a Itapetininga a Minha Caieiras a Salto que eu estou agora atendendo lá a cidade de Sorocaba que me recebeu com muito muito prazer e que os pacientes me tratam muito bem muito obrigado a todos um abraço Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online Criativa Fórmulas ponto com ponto BR A DIMED A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você conhece a importância de doar sangue e medula Quando se doa sangue e medula não se está fazendo bem somente para o próximo mas também para si mesmo Doar sangue não dói é rápido e salva muitas vidas A quantidade de sangue retirada não afeta sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea Doe sangue ou medula Doe vida A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros motos acessórios e serviços Quer comprar vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto Diariamente aqui na TVR Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta E nessa caminhada cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa os amigos certos É preciso saber quem serão seus mestres os seus mentores e claro quem vai dividir a vida com você o tempo todo Alguma vez você já traçou os seus objetivos as suas metas os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci Caso contrário terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo Faça dar certo Não deixe que as suas escolhas coloque em pontos onde deveriam ter apenas vírgulas Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo É você o grande chefe da sua vida do seu futuro Portanto é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade Se demita da mesmice da preguiça da má vontade dos erros Se valorize se elogie se critique Faça isso ou alguém irá fazer por você A sua imagem amanhã é o que você fez ontem E lembre-se Cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota Mas isso só você pode escolher Eu quero convidar vocês para assistirem o programa Batoré Sem Protocolos Um programa feito para você e você vai me ajudar a fazer Quer ver? Seu filho qual é o programa mais engraçado da região? Batoré Sem Protocolos Filho qual é o talk show mais informativo mais descontraído da região? Batoré Sem Protocolos Criança é autêntica Filho o papai é feio ou é bonito? É lindo Filho Acabei de falar que criança não é lindo velho Não é pra só